Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. A Arte de Fazer Amigos esta semana traz novidades para você no que diz respeito à natação. Saúde é o que interessa aqui na Amaral. Não é isso, Fernando? É isso mesmo. Vamos falar sobre a... como é que é? A grande... A maior aula de natação. A maior aula de natação do mundo. E a Amaral está participando. Conta para a gente como é que é a participação da Amaral nesta aula. Esse evento é um evento organizado lá nos Estados Unidos, na Flórida. Que no Brasil tem a coordenação do INAT, que é o Instituto de Natação Infantil. Que fica lá em São Paulo. E todo ano a gente participa. Na verdade tiveram cinco edições. Quatro foram no Brasil e é a terceira vez que a gente participa. O objetivo do evento é divulgar a mensagem que aulas de natação salvam vidas. Então a importância da natação como forma de prevenir afogamentos. Porque o afogamento é a primeira causa de morte por acidentes em crianças de 1 a 4 anos. E a segunda causa de morte em crianças de 1 a 14 anos. Então essa mensagem que o evento traz é importante. É muito forte e importantíssimo. Fernando, é feito no mundo inteiro. Vocês participaram das cinco edições ou não? Só quatro? Não, participamos três edições. Três edições. Das quatro no Brasil. Das quatro no Brasil. E como é que funciona essa maior aula de natação do mundo? Na verdade é um evento que acontece em mais de 15 países, nos cinco continentes, no mesmo horário. Seguindo o mesmo conteúdo. Que é um conteúdo voltado para prevenir afogamentos, prevenir acidentes. Para a pessoa vivenciar isso desde bebês. Que a gente trabalha aqui, essa aula é aberta. Desde bebês com pais até atletas do nível de triatlo. Porque todo mundo mesmo, o melhor nadador, está sujeito a ter qualquer tipo de imprevisto. Então a gente destaca a importância que as aulas de natação salvam vidas. Mas há outros cuidados também que não são dispensáveis. Como a supervisão dos pais, não se aventurar em locais desconhecidos, cuidados com os ralos de piscina, como você agir em uma forma de emergência, em um autossalvamento. Então tem todo um conteúdo que às vezes com uma simples dica, você acaba fazendo a diferença entre a vida e a morte. Olha só gente, eu acho que é de suma importância isso. É uma matéria até interessante. Mas mais do que salvar vidas, prevenir nesse sentido, eu acho muito importante a gente salientar a questão de saúde. Porque a partir do momento que você pratica um esporte, você está prevenindo. É um plano de saúde, né? Exatamente. Você está evitando ter que fazer o exercício depois que aconteça alguma coisa. A prevenção de você ter problemas futuros de saúde mesmo. Tem toda a prevenção orgânica de doenças, né? Tem o bem-estar que a pessoa acaba usufruindo na hora, né? Após a aula, se vê. Às vezes a gente chega cansado de um dia de trabalho, vai fazer uma aula, ah, não estou com tanta vontade. Faz que nem eu, vem só no sábado. E quando você faz, você não se arrepende de ter vindo, né? Você fala, nossa, ainda bem que eu vim. É verdade. Então você usufrui desse bem-estar e de todas as possibilidades que a gente procura oferecer, dos benefícios que a água traz para o ser humano. Com certeza. É isso aí, gente. Estamos aqui na Amaral então para que você tenha mais essa dica e mostrar que a Amaral sempre na frente de todas as outras academias, não querendo depreciá-las, mas que a Amaral, sim, faz a diferença nesses quantos anos de Amaral? 35 anos. 35 anos. Ele não tinha nem nascido aqui, meu amigo aqui, ó. Já tinha nascido. Já tinha, já estava nadando? Teu pai começou com você e o primeiro não? É? É. Então tá feito. Gente, um abraço. Até a semana que vem. Fernando, muito obrigado. E quero deixar mais algum recado. Vamos fazer um convite para o pessoal? Vamos fazer. Ainda tem vagas para isso aqui? Vou te contar, né? Venham participar, usufruir, fazer uma aula experimental gratuita, né? Para justamente sentir todos os benefícios que o meio apático pode oferecer. Então tá feito. Mais uma vez, obrigado. E não saia daí que a gente já volta. A Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção arroba artedefazeramigos.com.br E aí